Música Muito bem, na aula de hoje nós vamos ver o comprimento do arco de uma curva plana dada por suas equações paramétricas. Nosso exemplo, calcular o comprimento da hipocicloide x igual a duas vezes seno ao cubo de t y igual a duas vezes cosseno ao cubo de t e t variante zero a pi sobre 2. Aqui uma pequena representação do que é essa hipocicloide. Tudo bem, vamos então achar as equações derivadas tanto de x como de y. O que é que x é igual a duas vezes seno ao cubo de t. Vamos usar para isso a regra da cadeia. Vamos chamar o de seno de t. Logo, o que é o nosso g' vai ser seno de t. O g' agora vai ser cosseno de t. Tudo bem. E aí teremos o f de u que vai ser duas vezes u ao cubo. A derivada, 3 vezes 2, 6u ao quadrado. Logo, o x' vai ser este vezes este. Então vai ser 6u ao quadrado vezes cosseno de t. x' portanto. Voltando o u, o u é seno. 6 vezes seno ao quadrado de t vezes cosseno de t. Então já temos aí a derivada de x. Vamos agora para y. y é duas vezes cosseno ao cubo de t. Também vamos usar a regra da cadeia. Vamos chamar u, que é o nosso g de x, de cosseno de t. A derivada do cosseno é menos seno. f de u vai ser duas vezes u ao cubo. A derivada, 6u ao quadrado. Logo, o y' vai ser 6u ao quadrado vezes menos seno de t. Fazendo já a substituição, teremos menos 6 vezes u cosseno ao quadrado de t vezes seno de t. Então, se x é duas vezes seno ao cubo de t, x' é 6 vezes seno ao quadrado de t vezes cosseno de t. Se y é duas vezes cosseno ao cubo de t, y' é menos 6 vezes cosseno ao quadrado vezes seno de t. Agora, vamos substituir nessa fórmula que vai nos dar o comprimento dessa curva. Então, teremos que se é integral de zero até pi sobre 2, que foi dado, na raiz de... Primeira função, 6 vezes seno ao quadrado de t vezes cosseno de t ao quadrado, mais... A segunda, menos 6 vezes cosseno ao quadrado de t vezes seno de t ao quadrado, na raiz de... Vamos elevar ao quadrado de t vezes cosseno ao quadrado de t vezes cosseno ao quadrado de t. vezes cosseno ao quadrado de t 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 anteriormente em evidência, nós vamos ficar cosseno ao quadrado de t vezes 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 cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, nós temos isso ali. Então, eu posso substituir aquilo por 1. Então, nós ficaremos com integral de 0 a b sobre 2 de raiz quadrada de 36 sen ao quadrado t vezes por sen ao quadrado t dt. O próximo passo, percebe-se que dá para tirar a raiz. Então, vai ser a integral de 0 a b sobre 2 de 6 seno t vezes cosseno t dt. Muito bem. Agora, o 6 a gente pode extrair para fora. 6 integral de 0 a b sobre 2 de seno t vezes cosseno t dt. Muito bem. Seguindo, agora vamos resolver a integral por substituição. Chamaremos seno t de u. Se u é seno t, a derivada de u é 1, 1 d u. A derivada do seno é o cosseno t dt. Muito bem. Então, aonde está seno t, eu vou chamar de u. E aonde está escrito cosseno t dt, eu vou chamar de d u. E aí eu vou ter 6 que multiplica a integral de 0 a b sobre 2 de u, d u. Logo, s que será 6 integral de u é u ao quadrado sobre 2, variando de 0 a b sobre 2. E aí eu vou ter que 6 dividido por 2 é 3, 1 ao quadrado, variando de 0 a b sobre 2. Logo, 3. Quem é 1? Seno t. Vamos aproveitar aqui e calcular o comprimento. Então, substituindo os valores, teremos 3 vezes seno de π sobre 2, menos 3 vezes seno de 0. Lembrando aqui que o seno nós encontramos aqui. E 0 e π, o resultado do seno é 0. e π sobre 2 e 3π sobre 2, os resultados serão 1 e menos 1. Então, vamos substituir lá. Seno de π sobre 2 é 1. Então, 3 vezes 1 é 3. Seno de 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. Então, s é 3. Com isso aqui, nós encontramos um pedaço da hipocicloide. Então, esse comprimento desse arco é 3. Como são 4 arcos iguais a esse, o comprimento total da hipocicloide, né, resposta... será 3 vezes 4, que é 12 unidades de comprimento. Está aí mais um exemplo, né, de onde a gente pode aplicar o cálculo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.